Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor oriel, gratidão infinita, gratidão por essa minha família de fé, mil vezes gratidão. Olá meus amores, muito bem-vindo a mais uma previsão do nosso fim de semana, sábado, domingo e que seja um fim de semana maravilhoso. Que estas previsões para cada signo sejam distribuídas de forma benéfica, é o que eu vibro. Um beijinho no coração de cada um de vocês que comenta, que curte os nossos vídeos, que está chegando agora, pessoal que me acompanha desde o início, meu corpo de membros, minhas moderadoras, um beijo de luz. Vamos lá então minha gente, tem surpresa chegando aí, eu falei, eu falei, me aguarde, não vai demorar não. Energias predominantes para o dia 30, 31 de outubro, acabou o mês de outubro. Arias, Arianna, Arianna, oh meu Deus, oh, me parece que vocês aí estão sofrendo por um rompimento, né? Tipo, e detalhe que no relacionamento de vocês havia sentimentos, mas houve um corte, esse corte pode ter sido por interferência, pode, mas eu vejo vocês esse fim de semana, ai meu Deus, sofrendo com a saudadezinha, porém a pessoa lá também pode estar sentindo, né? Essa saudade, essa sua falta. Ixi. Olha só, veio a carta dos ratos aqui, roubo de energia. A maioria de vocês que sofreram rompimento, estão separados da pessoa, né? E ainda existe esse sentimento, estão com a energia muito baixinha, mas muito baixinha mesmo, sabe? Por conta desse corte. Só que aqui, quando eu falei de saudade e veio a carta das flores aqui, possivelmente essa situação poderá se reverter, tá? E vocês podendo aí, nesse fim de semana, se entender. O que que eu falei, ó, olha aqui. O rompimento foi por conta de uma interferência, esse afastamento, tá? Tipo, alguém entrou, fez um comentário, um tititi, mimimi na cabeça da pessoa amada. Aí, mas vem novidades, tá? Vem mudanças aí nessa história. Então, não tá ruim pra quem teve um rompimento aí. Ué, Azura, você só falou de amor. Você não fala que amor não enche barriga? Eu não sempre falo isso. Ai, meu Deus. Deixa eu só, deixa eu só colocar aqui direitinho, pra vocês entenderem aqui, porque eu vou tirar a energia da moça, tá? Vamos ver o que que traz aqui. 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 Então, veio traição. Essa traição, ela pode ser, sim, dessa interferência. Ah, Azuri, eu, nós rompemos porque eu descobri que ele estava com a pessoa, ela estava com a pessoa. Mas, na realidade, isso aconteceu por conta da interferência. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha sentimentos com você, ela foi induzida, tá? Ali, ainda, a carta das novidades. Pode ser que alguma coisa, nesse fim de semana, mude aí para que você tome uma atitude, tá? Concernente ao que você irá fazer da tua vida. Só vou pedir uma coisa. Não tome atitude precipitada, tá? Pensa bem, tá bom? Touro! Taurino, Taurina, ó, meu Deus, muitos desgastados aí, cansados, desestabilizados emocionalmente, roubo de energia, preocupados com uma situação aí. Porém, esse fim de semana, no domingo, principalmente, essa questão pode ser resolvida, tá? Te trazendo animação, te trazendo empolgação. Entra numa estabilidade, tá? Equilíbrio é a palavra, porque aí é mais fácil das coisas se resolverem, entendeu? É muito mais fácil a gente resolver as coisas de cabeça fria, cabeça quente não. E, pelo que eu estou vendo, pode ser que no domingo você consiga ir. Ó, presta atenção. A carta da lua veio juntamente com a carta da chave e a mulher. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Uma justiça será feita a você, de alguma forma, tá? Aqui ainda fala sobre a possibilidade de abertura de uma porta. Mas é uma porta que você já está aguardando algum tempo. Din, din chegando. Novidade. Bençãos para vocês. Ah, posso falar um negócio? As coisas vão se resolver, gente. Nossa, você vai ser honrado. Esse fim de semana tem tudo para poder você realmente aí deixar essas energias aí de desgaste para trás e comemorar sobre algum tipo de assunto. Cuidado, menina. Cuidado, menina, em quem você confia. A carta do casamento. Gente, a carta do casamento não quer dizer necessariamente, velho e grinaldo, tá? A carta do casamento é como se fosse uma aliança, uma união que pode ser de negócios, mas pode ser no amor também. Tá bom assim? Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos, gemiliano, gemiliano, deixa eu contar um negócio para você aqui. Na realidade, a espiritualidade quer te mostrar algo. A espiritualidade quer te mostrar o que realmente está atrapalhando. Eu acho que você não prestou atenção. As energias que têm te atrapalhado aqui, ó, é inveja. São pessoas que não desejam tanto o seu bem. E parece que você não está assimilando a situação. Mas você vai descobrir aí, através de uma mensagem, quem é que está intervindo na sua vida de forma direta. E essa relação aqui, de interferência, pode ser de família, né? E pode ser no amor. Aqui está falando muito de família interferindo na vida, né? Na sua vida, ou na vida de alguém aí que tem ligação com você. Exatamente, ó. Energia de gravidez. Mas preste atenção, você está sendo monitorado pela raposinha. Quando a raposinha vem do jeito que ela veio aqui, ela está incomodada com você, tá? Ah, Zuri, a minha rival, o meu rival já está com a pessoa. E aí, essa incomodação significa o quê? Significa que ela está realmente preocupada, né? Porque o relacionamento não está lá, essas coisas, ele está com medo de perder. Energia de criança e gravidez, tá? Caiu. Novos amores chegando aí para quem está sozinho e quer muito. Energia de reconciliação também, tá? Uma notificação aí, aonde você saberá realmente, né? Há interferência aí que está atingindo a sua vida. Mas a espiritualidade vai te mostrar. Ou seja, espiritualidade é contigo. Armonia em casa. Esse final de semana, você que tem o seu parceiro, sua parceira, ou sua família, seus filhos, enfim, marido, né? Esposa. E estava... Você achava que não estava bacana? As coisas podem melhorar muito aí nesse fim de semana para você. Câncer. Câncer. Cânceriano, cânceriano. Poxa vida, ó. Alguém... Gente, eu tenho que falar. Ó, tem novidades aí para você? Uma mudancinha chegando aí? E tem, para alguns de vocês, uma mudança, né? De repente, mudança aí de casa, de trabalho, enfim, de estado, cidade, até país. Mas aqui está falando, sabe? Que alguém... Gente, isso dá uma confusão, pelo amor de Deus. Não abre, não. Alguém da família com energia de feitiço. Isso para um grupo. Não é para todo mundo, não. É, pelo amor de Deus. Com energia de feitiço para cima de você. O que é gente da família? Ah, pode ser cunhado, cunhado, prima, prima. Vocês entenderam? Eu não gosto de fazer esse tipo de previsão, realmente, não. Bênçãos aí nos relacionamentos. Ai, ai, ai. Aqui está falando de alianças. Aqui está falando de bênção em relacionamentos. Porém, 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 porém. A carta do chicote veio. Cuidado com as brigas. Você, casal, que está tudo bem. Ele fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Tem aliança de casamento aí, tá? Noivado. Decisões a serem tomadas. Você vai ter que tomar uma decisão porque você vai passar por dificuldade. Você vai passar por dificuldade. A verdade tem que sempre prevalecer, tá? Porque você vai passar por dificuldade. A carta da transformação aqui, que é o caixão, ela vem até com um certo risco. Então, toma a decisão acertada, pede orientação espiritualidade, tá bom? Para que as coisas, para que essa energia do caixão aqui, ela venha como transformação positiva para vocês, né? Para um grupo aí. Separação. É, enfim, um rompimento. Um laço de amizade. Hum, entendi. Entendi muito isso aqui. Um laço de amizade. Um rompimento. Engraçado que esse rompimento aqui pode ser amoroso para um pequeno grupo, pode. Mas é que eu estou falando de rompimento entre família, entre amigos, entre pessoas que não eram verdadeiras, ou a pessoa achando que você não é verdadeira, e realmente aí, um laço se rompendo. Credo? Mas vai melhorar. Leão. Opa, tirei duas e vai as duas. O futuro te reserva o quê? Alianças. Ah, a cigana veio aqui falando da possibilidade de noivado, de namoro oficializado. A cigana está falando que você pode até encontrar um obstáculo aí na frente. Mas esse obstáculo você vai tirar de letra, tá? Principalmente para você que está iniciando um relacionamento agora. Desejo realizado através de uma mensagem, um novo chegando para você. Qual o seu desejo? A casa própria? Comprar um carro, comprar uma moto, comprar um terreno, enfim, fazer uma obra? Tem essa possibilidade aí. Esse fim de semana você pode ter um estalo e começar a desenvolver. Gente, projeto é para sair do papel, tá? Estou te falando, ó. Estou te falando, ó. Aquisição de imóveis, compra de casa, venda. Está bem positivo, sim. É, menino, 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 aquela pessoa, né? Que você achou que não estava nem aí para você mais. Está bem te observando, stalkeando nas redes sociais. Olha só, a sua tristeza, hoje, para um grupo aqui, é por alguém que foi embora, deixou você sem muita explicação. Mata essa pessoa metafora. Mata essa pessoa metaforicamente. Mata, tá? Assassina essa pessoa metaforicamente e crie essa pessoa na tua mente de forma diferente. Tá bom? Porque eu estou vendo aqui o seu sofrimento e está atrapalhando toda uma evolução aí de retorno. se você tem esperança que essa pessoa volte. Virgem. Virginiano, virginiano, meu Deus, no meio da tempestade vem a bonança. Uma briga pode se findar. Uma confusão que havia acontecido, um mal entendido, uma fofoca. E aí, né, ficou chato. Eu estou vendo aqui que pode, sim, se findar aí nesse fim de semana. O cavaleiro está trazendo aí para você caminhos. A carta do Lírio vem trazendo paz, harmonia, um presente do universo. A carta do Chicote veio até de maneira, né, numa posição normal aqui. E se eu falar para você, que mesmo que seja com o teu marido, com a tua esposa, com alguém, essa pessoa esteja afastada, esse fim de semana é um ótimo fim de semana para que você se reconcilie. Encontro os bons. Ai, meu Deus. Ó, aqui fala sobre, presta atenção, gente, me alcança. Você pode ter um encontro com alguém, pode ser uma pessoa que você tem um interesse, ou pode ser apenas amigos, um grupo de amigos. Dentre essas pessoas tem uma pessoa que está, pode ter um encontro de família, dentro desse grupo tem uma pessoa que está magiada poderosamente. Muito. E essa pessoa, ela vai entrar numa dificuldade. Oi, 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 meu Deus. Livrai-nos de tudo mal. Ah, você vai ser surpreendida aí, por uma demonstração de carinho, você vai ficar na dúvida. Ah, usa de sabedoria. Apenas aceite, tá, agradeça. Porque você vai ficar na dúvida, nossa, gente, essa pessoa fazendo isso, né? Que coisa, não? Alguém querendo entrar para atrapalhar os seus relacionamentos. Isso aqui é para um grupo, tá? Alguém opinando, alguém criticando, alguém falando em verdade para a pessoa que você se relaciona ou já se relacionou. Dificultando um pouquinho aqui, né? Algumas reconciliações. Gente, qualquer coisa, marca ou consulta comigo que a gente resolve. Libra. Libriano, libriano. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Eu vi aqui auto-sabotagem, medo, 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 auto-sabotagem de alguns de vocês. O que veio aqui é que parece que esse mal não vai durar para sempre e eu sei que não vai. Vai ter um momento aí nesse fim de semana que você vai se sentir aliviado, aliviada. Te dando assim uma... Um certo alívio. Entendeu? Sobre algumas situações que você estava tão aí desconfortável. A carta do coração. A carta do coração veio se estabilizando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que você não é digna de ser amada, de ser amado? Não, não. Está errado, viu? Está errado. Esse seu pensamento aí é retrógrado. Você tem toda uma condição de estar realmente sendo amado, mas parece que você não acredita muito. Suas dúvidas são cruéis. Carta do chicote veio. Parece que a espiritualidade vai arrancar algo de você. Mas é algo que está te fazendo mal. E eu vou falar o quê já, tá? Perdi a minutagem. Eu vou falar, sabe o que que é? Um relacionamento tóxico. Parece que isso aí vai ter fim. Chega de briga. Chega de desconforto. A gente tem coisa pior você viver no relacionamento. Sabe? Travada. Nossa. Se prioriza. Ah, embaraços e dificuldades. Embaraços e dificuldades. Ali eu vi a carta do chicote, né? Onde a espiritualidade vai acabar com isso. Automaticamente, acredito que esses embaraços aqui é você que não quer aceitar uma verdade. Onde um relacionamento não te faz bem e você fica insistindo nele. Se prioriza, gente. Pelo amor de Deus, ninguém tem que viver essa dependência, não. Da outra pessoa, não. Opa. Ah, é. Escorpião. Escorpião, escorpiana. Hum, fim de um sofrimento, resolução. A carta da chave veio pra realmente aqui resolver questões pendentes. E olha que eu tenho, hein? Estamos aguardando. Esse fim de semana vai ser um fim de semana decisivo. O cavaleiro vem falando. Oh, meu Deus. Vem falando aqui da continuidade, tá? Situação aí amorosa que está aí em trâmite de reconciliação, né? De, ah, será que vai voltar? Será que não vai voltar? Tem um grupo grande aqui que fala que a pessoa que estava afastada esse fim de semana pode se aproximar, mandar uma mensagem. E isso é bacana. Notificação. Notificação. Opa. Espiritualidade falando. Fim de sacrifício. De novo, espiritualidade tomando conta, tomando frente aí de uma situação que estava realmente se preocupando. E espiritualidade tomou a dianteira e agora vai. É, como digo eu, né? Vou passar por cima igual tratou? Do mal, dos invejosos. Vamos lá. Então, olha só. Quando você se questiona, você acaba entrando o quê? Em surto. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Não, para, 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 porque isso faz mal. Quando eu entro nessa vibe de questionamento, eu me sinto mal. Então, é melhor deixar a espiritualidade trabalhar. Claro que você não vai cruzar os braços. Mas as perguntas onde você não encontra a resposta podem te perturbar um pouquinho. Sagita. E, Sagita, E, Sagita. Você está na dúvida, né? De uma pessoa. Um grupinho aí. Está em dúvida. Gente, é quando eu falo grupo, que não é para todo mundo. Aliás, a previsão não é para todo mundo. Tenha essa consciência. Tem uma pessoa que você está meio desconfiada dela. Tá bom? E você está na dúvida se essa pessoa é uma pessoa boa, se já está desconfiada que essa pessoa aí, sei não. Está bem desconfiada essa pessoa. Porém, a carta do sol veio. Creio eu que essa pessoa vai provar que é realmente, merece a sua confiança. Gente, quando eu falo confiança, não precisa confiar tudo não, tá? Ou seja, não precisa se retrair tanto aí com relação a essa pessoa. Aqui fala de dinheiro. Olha só, algumas dificuldades aí no dinheiro, Sagita, por conta de uma energia realmente aí de inveja, tá? E aí está travando um pouquinho as suas coisas. Tá bom? O bom seria, de repente, você está marcando uma consulta para a gente estar vendo essa energia aqui no dinheiro que pesou um pouquinho. Aqui, de novo ela, a raposa. E aí, estou vendo aqui, raposa no relacionamento. A carta do sol veio de novo. Ó, cuidado. Você pensa que o boi está morto? Não está, não. Você está subestimando uma pessoa que perturbou a tua vida? Dentro de relacionamento seu? Não subestima, não, tá? Que essa pessoa pode, a qualquer momento, fazer uma graça. E ela está de olho, realmente, aí, para atrapalhar o relacionamento de vocês. É só, é alerta, gente. É alerta. Aí, eu estou falando. Pessoa perigosa. Roubo de energia. Qualquer coisa, também, marca uma consulta para a gente já espantar essa raposa bem para longe. Se for o teu caso. Caprica. Tem dinheiro chegando, tem novidade, Capricórnio? O cigano fala que está chegando aí o momento de você receber, né? O que lhe é seu por direito e uma prosperidade extra para quem não tem nada para receber. A prosperidade está chegando. Pode ser esse fim de semana? Claro que pode. Novidades aí que vão te deixar feliz para caramba. Aliviou a energia, né? Um segredo. Gente, soube de um segredo, você não tem que passar esse segredo, não. Fica para você, para depois não respingar em você. Porque pode ser um segredo de família, pode ser um segredo aí, né? Que pode mexer um pouquinho com você, mas, se a pessoa te pediu um segredo, ou se você descobriu, e esse segredo não tem nada a ver com você, guarda. Ó, cuidado aí com pequenos furtos, perdas. Aqui eu vejo que você que está começando um relacionamento agora, está conhecendo alguém, isso pode realmente dar ruim. Por quê? Eu vi um corte, mas o problema está com você, não é com a pessoa. Energia realmente aí bem, bem, bem abalada. Parece que não é o momento de você ter alguém ainda. Parece que tem muita coisa aí para ser mudada. Aquário? Aquariana, aquariana? transformação aí mesmo tem energia de reconciliação de quem estava afastado sabe o que eu acho bacana nisso tudo? que parece que esse retorno essa volta vai vir realmente para transformar a tua vida a carta do trevo veio todo mundo teme a carta do trevo preste atenção, deixa eu explicar alguns de vocês aí com essa possibilidade de uma reconciliação, a pessoa se aproximar outros com alguém aí no meio ou algo interferindo nessa reconciliação a carta do sol até veio ou seja, você precisa melhorar alguma coisa aí ou é fé exercida ou é fé exercida visualizações orações mantras para tirar esse obstáculozinho daqui você sabe o que é que está atrapalhando essa reconciliação? então começa aí a trabalhar o seu mental pode marcar uma consulta comigo que eu te oriento se for para fazer alguma coisa a gente faz aí ó energia o que é que eu estou falando? o atrapalho veio de novo aqui tá? é atrapalhando relacionamentos já existentes e atrapalhando reconciliações ou seja dos dois lados né isso não é bacana notícias breves você que está aí a foito esperando uma novidade né uma notícia as coisas podendo chegar para você aí nesse fim de semana meu peixinho querido caminhos abertos para vocês meninos e meninas e aqui me falam da possibilidade de casamento só que eu estou vendo gente que se conhece há tão pouco tempo já quer morar junto avalia bem essa situação tá? vamos usar aí de sabedoria peixinho caminhos abertos aqui que eu falo pode ser no trabalho pode ser no amor pra você que está esperando aí um novo amor a espiritualidade vai afastar uma pessoa de você porque essa pessoa te traiu ai Zuri vai afastar o meu amor realmente ele me traiu olha só a espiritualidade está falando que vai afastar uma pessoa que te traiu não precisa ser necessariamente a pessoa que te traiu no amor não pode ser uma outra pessoa que tenha te traído que tenha te decepcionado espiritualidade está falando alerta vai continuar sendo enganado enganada porque aqui é o que dá parece que você vai continuar sendo enganada enganada espiritualidade só que é o que? aqui ó veio de novo a carta da cobra em cima da carta da cobra gente vamos usar pode ser alguém da família pode ser no relacionamento aqui fala de um reconhecimento aqui fala também de uma reconhecimento promoção e de repente um encontrozinho aí nesse fim de semana com alguém interessante então ó deu uma aliviada aqui é presta muita atenção quando a gente fala de casamento tá os relacionamentos que estavam aí abalados né casamento mesmo namoro noivado enfim a tendência nesse fim de semana é dar uma melhorada tá mas você precisa vibrar nisso porque às vezes a pessoa não é tão madura e você é mais entendeu? então o adulto da situação é você quero que você entenda isso então você tem que se comportar como tal entendeu meus amorezinhos? gente toda quarta-feira live às 21 horas aqui no canal do youtube e às vezes estamos assim às vezes quando formos fazer instagram e facebook nós avisaremos na comunidade vai ser assim coisa de surpresa tá muito boa interação lá no youtube e lá no no insta tá bom e a nossa plataforma aqui que é a nossa plataforma principal aqui no youtube tá bom um beijo de luz um ótimo fim de semana pra vocês que Deus vos abençoe grandiosamente ó gratidão gratidão e namastê tchau tchau tchau